Conhecimento técnico ou inteligência comercial? Qual dos dois é o melhor? No que exatamente eu devo investir? Olha, essa pergunta é recorrente, é uma pergunta muito frequente entre os meus alunos lá no treinamento e aqui no canal também. Toda hora tem alguém me perguntando sobre se é mais importante acumular conhecimento técnico, investir em capacitação técnica mesmo ou em criar habilidades de vendas, habilidades comerciais. E eu te digo o seguinte, não tem uma coisa que seja melhor do que a outra, são coisas diferentes que cumprem papéis diferentes. Então o conhecimento técnico é essencial para que você consiga gerar transformação na vida dos seus clientes, porque o cliente contrata, ele tem uma expectativa e a expectativa dele é que você cumpra a promessa que fez no momento da contratação. Se o seu conhecimento técnico, se a sua capacidade técnica não é suficiente para gerar transformação com a qual você se comprometeu, muito provavelmente você vai criar um grande mal-estar naquele atendimento e isso vai reverberar de forma muito negativa no mercado e o mercado não perdoa maus profissionais, o mercado não perdoa serviços que não atendem aquilo que se propuseram, profissionais que não atendem aquilo que se propuseram a fazer. O mercado é implacável com isso. Por outro lado, se você tem muito conhecimento técnico e não tem uma estrutura de inteligência comercial que faça os seus serviços chegarem até os clientes que vão conhecer, apreciar e comprar os seus serviços, dificilmente você vai prosperar. Eu também conheço muita gente que tem grande conhecimento técnico, mas que vive aquilo que nós chamamos de a síndrome do especialista. É o cara que sabe muito, que tem muito conhecimento técnico e que durante um tempo, no passado, ele conseguia clientes fazendo fila para entrar no seu escritório ou para entrar na sua agenda para ter um atendimento, para ter uma horinha com ele e esse cara acabou não desenvolvendo habilidades comerciais. Qual é o problema desse profissional hoje? Simplesmente os clientes não encontram esse profissional. E quem já iniciou a carreira como consultor empresarial nesse novo cenário de tantos recursos comerciais, se não tiver uma estrutura inteligente para fazer com que o seu produto seja conhecido, seja apreciado e fundamentalmente comprado pelos seus clientes, você dificilmente vai prosperar. E inteligência comercial é isso. É você ter meios para criar uma base de clientes, de consolidar um market share, uma participação no mercado e fazer com que as pessoas te encontrem, que você apareça para as pessoas certas. Não existe nada mais inefetivo em negócios do que você tentar oferecer ou você tentar vender para quem não está interessado nos seus produtos. Você tem que aparecer para as pessoas certas, você tem que aparecer para aquele cara que quando se depara com o seu produto ou serviço, ele fica enlouquecido para comprar. E a inteligência comercial é exatamente isso. É você construir meios para aparecer para o seu cliente certo, para o seu melhor cliente. Como é que se constrói hoje uma estrutura dessa? Primeiro, você precisa ter muita clareza sobre quem é o seu cliente, quais são as características desse cliente. E segundo, você precisa encontrar os canais certos para fazer a sua mensagem chegar até a esse cliente. Hoje a internet oferece uma enormidade de ferramentas e você precisa dominar esse jogo, dominar essas ferramentas que te permitem alcançar em larga escala um número substancial de potenciais clientes para o seu negócio. É o que a gente chama de leads. O que são leads? Leads são potenciais clientes, são prospectors, são pessoas que podem ou não se transformar em clientes, mas que têm perfil para comprar o seu produto e o seu serviço. Você pode ter, por exemplo, uma landing page e aí você atira, dispara uma isca digital, que pode ser um e-book, pode ser um cupom de desconto, alguma coisa que seja atrativa para o público que você quer alcançar. E na hora que esse possível cliente se vê interessado naquilo que você está oferecendo para ele de forma gratuita, ele está disposto a colocar nome e e-mail para obter aquilo que você está oferecendo para ele. Quando você faz isso de forma muito profissional, você consegue obter um número enorme de leads, um número enorme de e-mails e depois você começa a se relacionar com essa lista e aí sim, à medida que você vai construindo autoridade, vai construindo confiança, consultoria empresarial é essencialmente confiança e você precisa ganhar a confiança desse público para quem você está aparecendo. À medida que você constrói essa confiança, essa relação de confiança, que você mostra que você tem capacidade técnica e aí veja a importância de ter a capacidade técnica somada à habilidade comercial. Na hora que o cliente começa a perceber que você tem capacidade técnica para gerar transformação para ele, gerar valor para o negócio dele, aí sim ele vai te chamar para conversar, ele vai buscar você, vai buscar meios para te encontrar, para conversar com você e aí sim é onde você vai começar a fechar os seus contratos. Então não existe essa de se focar em conhecimento técnico, se focar em inteligência comercial, na área comercial, a menos que você queira atuar exclusivamente como promotor de negócios. Então se você quer promover negócios de outras pessoas, promover o serviço de outras pessoas, tudo bem, aí você pode criar ali uma estrutura de inteligência comercial a serviço de outros profissionais. Mas se você quer alavancar a sua carreira, você precisa, além da habilidade técnica, que você precisa muito da habilidade comercial. Nesse caso, uma coisa não pode conviver separada da outra, uma coisa não pode existir longe da outra. Como profissional, se você quer promover os seus serviços, além da capacidade técnica, você tem que ter as habilidades comerciais. Então, essencialmente é isso. Se você tem interesse em se aprofundar nesses assuntos, eu te sugiro conhecer o meu treinamento. Aqui na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para a página oficial do meu treinamento, onde eu ensino, através de um passo a passo bem simples, tudo o que você precisa saber para consolidar uma carreira como consultor empresarial e gerar clientes, gerar uma agenda lotada, muitas vezes com fila de espera para o atendimento dos seus serviços. Então, por hoje era isso. Muito obrigado por me assistir. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.